Poeta louco O poeta usa escrever, com a seiva dos seus olhos, mágoas que estão a crescer, no peito fazem doer, como tropeço em escolhos. O poeta é inventor, exercita a sua mente, faz versos, é trovador, faz de uma estrela uma flor, faz de uma tarde um poente. A CIDADE NO BRASIL